Música Fala galera do canal aqui, fala aqui com a Legendas no mais um vídeo e o vídeo de hoje Mostrando aqui a segunda etapa aqui, não é etapa não, a segunda parte aqui do tutorial do multiplayer Aí de Super Mario 64 Multiplayer E vocês aí também galera, falando super desse jogo aqui O desenvolvedor que é chamado Casey Miggins, sei lá, ele criou um novo Super Mario 64 Multiplayer Que é em tela dividida Mas a tela dividida, quando eu baixei aqui, testei aqui É, no meu celular aqui mano, ficou travando muito, a tela ficou tipo assim dando um... Tipo a piscada nessas coisas, né Eu deixei dois jogos aí, né, eu tenho aqui um antigo, que eu tenho aqui no celular aqui E tem um... o novo, né O novo, é... o que tem duas telas Mas veja aí pra ver quem vai pegar de duas telas no seu celular, não sei, né Porque pode, né, pode ficar... Como eu testei aqui galera, eu fico piscando aqui, né Piscando um pouco assim aqui Mas dá pra um pouco um pouco jogar mais... Vai ser ruim, né, ficou um pouco travando E bom, e hoje eu quero mostrar aqui a segunda parte do tutorial galera Dá pra mostrar pra vocês como que funciona, né O tutorial É... a primeira coisa que eu vou fazer aqui É conectar aqui, né, o BTU controller, né Esse aqui ó É... que mesmo? Se você não sabe como conectar galera Vai no primeiro vídeo desse... que mesmo? Desse tutorial que eu te ensino como que joga, né Não, vai no primeiro vídeo Tutorial, só veja só a parte, né galera Que... que mesmo? Como que pode conectar Né... no Roche, nessas coisas, né Eu vou conectar aqui bem rapidinho Eu volto pra um vídeo ficar longo É bem rápido E é isso galera Pera aí que eu volto, viu Galera, já conecto aqui Vocês viram aqui ó Tô roubo tocar aqui no servidor celular, ó Tá vendo? Tá pegando de boa Tá funcionando Se você não sabe como conectar sim, galera No preto controle Vai no primeiro Apache Que eu tá ensinando em como jogar multiplayer Né... nesse... é... Naquele é o modelo antigo Mas não vejam a parte do meu lado Vou galera Só veja só essa parte aqui Quando eu mostrar pra vocês Você só veja a parte só do BT controle E conectando Ignore outros, né Véio, como que joga Essas coisas É... então vamos aqui Vamos pra baixar o meu emulador E da minha pergunta E todo mundo perguntando aí Mano, como é que joga multiplayer aí, véio Me ajuda aí, mano O meu emulador foi banido Sei que lá E aqui E eu que tô fazendo esse vídeo aqui É a solução pra vocês Mano, eu com esse emulador aqui, véio Eu não entendi, poxa, de nada Eu tentei muitas maneiras de jogar online Eu não consegui Eu nem... nem... Não consegui mover o segundo personagem Essas coisas E eu finalmente Aí eu vi no canal de um cara aí, né Em espanhol aí Ele ensinou como que joga multiplayer Essas coisas E eu fui lá pesquisar Dar uma pesquisada lá Pra ver Estudar lá E como foi ver Eu testei aqui E funcionou totalmente aí Então, eu vou aqui Mostra pra vocês como que funciona isso, né Você vê que tá conectado Quando eu tô mexendo aqui no celular Agora tá conectado, tá vendo? Se você não sabe Veja o outro vídeo Primeira parte Deixa aí na descrição Ou nos comentários Fixado, viu? Você vê aqui Esses três pontinhos aqui, ó Também Ah, esqueci de falar também Se você não tem o simulador aqui Baixa ele, né O mood E isso aqui lá Que ele é bom também, né O emulador Aí você vem aqui, ó Se você meter esse pontinho aqui Tem essa parte aqui Ah, tem aqui liberate Esse aqui lá E tal Você vê aqui Toque de tela Pra você configurar Seus botões Você pode aumentar A escala O tamanho, né Você pode aumentar A transparência Botar animação Esse aqui lá E essas coisas Tá vendo? Esse aqui Esse aqui é pra Aqui mesmo Esse aqui é legal Pra você botar Bem no centro Esse aqui, tá vendo? Você mexe nada Com isso aqui Agora você vem aqui Nessa parte aqui, ó Tá vendo? Essa parte aqui Que é o Que mesmo? Que é a solução Pra algar Bom Primeira coisa que a gente tem que fazer A gente tem que ir nesses dois aqui Nesse E nesse Vou, galera Nesses dois É opção aqui Primeira coisa que a gente tem que fazer Que tinha uma emulução Nesse aqui não Nesse aqui não Nesse aqui é outras coisas Nesses dois aqui Desculpa aí, galera Nesses dois, ó Prefiro de controles E toque screen Ó A gente tem que ver aqui Primeiro o toque screen Tá vendo essa parte aqui, galera? Ah, esse aqui lá é A gente tem que ir nessa parte Entendeu? A gente tem que criar uma cópia Desse aqui, ó Tá vendo? Esse verengue aqui Esse botão vermelho aqui, galera Tá vendo? Esse aqui, ó Tô apertando aqui Que é entregado Tô apertando aqui, tá vendo? Nesse aqui Aí a gente tem que fazer aqui A gente tem que segurar aqui, né? Segurar o tocar E assim tocar, entendeu? Você aperta aqui Copiar Aí tem essa parte aqui Ah, verengue Você pode botar qualquer outro nome Não é o mesmo nome Bota assim Evarig Evarig Sei lá, aqui Pronto Aí você aperta aqui Cucuí, ok Tem dois dele aqui Aí você mexe aqui Você mexe nada aqui Você sai Deixa aqui dois Vamos aí E a parte de controle Você vem aqui, ó E tem esse aqui É um drug gamepad Tá vendo? Você vai fazer a mesma coisa Que eu fiz no outro Você vai apertar aqui Tá vendo? Esse aqui Primeiro de todos O... Primeiro configuração Vou até ter que respirar um pouquinho aqui, né? Aperta aqui Copiar Aí você vai nomear Botar o... Botar... Botar gamepad Gamepad Botar assim E aí nessa parte aqui, galera Você vai ter que fazer a mesma coisa Que eu fiz no outro vídeo Você tem que configurar Tipo assim, ó É... Qual que vai ser pra cima? Aí você mexe aqui no outro celular Entendeu? Você tem que configurar Nesse... Nesse celular aqui No outro celular Entendeu? Tipo assim Porque o outro celular É celular controle Tipo, quer dizer que o seu celular Ou sua amiga controle Entendeu? Aí tem que configurar Né... É... Os comandos, né? Pra controlar o Luigi E esse aqui lá No outro... No celular controle Que é o segundo jogador Vão, galera Se for o outro jogador também Vai ser também celular controle Se você entender Eu quero dizer celular Quer dizer, vamos ver O controle Quer dizer que é com o controle Não o celular, vô Aí você vai configurar aqui, ó Pra cima Você bota aqui pra cima Tá vendo? Bem configurado Aí que bota pro outro lado Tá vendo? E aqui bota a esquerda Você bota a esquerda Vou botar... Ah, tá funcionando E pra baixo Você bota pra baixo Esse aqui lá Entendeu? Aqui perto O botão A Você aperta o botão A Botão B Botão B Start Você bota a Start E esses botão aqui, ó Você bota o do outro lado, né E tal Aqui, tá vendo? Configura E aqui do outro lado Bota o botão aqui E esse aqui Tá vendo? É do lado É esse do lado aqui É do lado, entendeu? Do celular Se você não sabe Botar o tipo assim, ó É... O controle O modo de controle No celular controle Você vê no primeiro vídeo Que eu tô ensinando lá Como que faz Esse é o primeiro vídeo Do tutorial Tá vendo? Tá pegando de boa Aí esse lado aqui Eu não botei Só bota aqui do outro lado E o R Você bota no R Também, né? Mesma coisa, né? E o Z Você bota no Z E o LZ Você deixa lá Né? Não sei não Não sei o que você Só ali Ó Já que eu configurei Essa parte aqui Agora o melhor Que a gente tem que fazer Agora A gente tem que... É... É... Entendeu? Select Profiles E nessa parte aqui, ó Acho que... Ah, é o que vai acontecer Uma mágica Primeira coisa Você vai botar aqui, ó Perfeito Extreme Você botar em... Ever Ring É isso aqui Esse... Essa opção aqui Tá vendo, galera? É isso aqui, ó Essa opção É... Essa opção mesmo, né? Não Não achei a opção não, velho É... Essa opção E outra Você bota essa opção aqui Eu acho, né? Não, peraí Deixa eu fazer um teste aqui Rapidinho, galera Pra ver que é Certo ou errado aqui Porque senão, né? Quem não me lembra Um pouco direito Senão você vai falar Ah, sei lá Tá dando errado Tá funcionando Só gostar Rap e rádio Rapidinho aqui, galera Pra ver que tá funcionando De boa Ah, minha galera Que briga Nessa opção aqui, ó Você bota essa opção E a segunda Que é isso aqui, galera Entendeu? Isso aqui, ó Você bota... EveryMitch Que é isso aqui Agora, já que é o segundo jogador Aí você vai pegar Perfilho Control 2 Que é essa parte aqui Aí você vai botar Android GamePad Aí depois você vai aqui embaixo Aí você vai aqui Multi... Multi-jogador Tá vendo? Aí você aperta aqui Jogador 2 E vai... E aqui é pra... Tá dizendo aqui Você aperta o botão Pra poder... Pra o emulador Conhecer Que você calcula Com o que mesmo? Qual o... Controle Isso é aquela que tá Quem tá mexendo Entendeu? Aí você tem que mexer Coloca o botão aqui, ó Do outro celular O celular controle O segundo jogador Nessa celular não O segundo jogador Que tá conectado Nesse celular Que eu tô fazendo Tutorial pra vocês Vou apertar Qualquer botão aqui, ó Pronto Aqui, ó Jogo dispositivo 1 Tá vendo? E esse... E agora eu vou fazer uma coisa Você tem que tirar esse aqui, ó Perfil 4 Perfil 3 Porque não vai precisar desse Tem que precisar Você aperta aqui Vem aqui Emperta desativado Botão 3 também E pronto Já tá configurado Você aqui lá Já pode entrar aqui No emulador, ó Você vê aqui, né? Entrar no jogo, ó Eu tenho dois jogos Ô, me seto Eu tô passando Posta aqui Vou entrar aqui no jogo Você vê aqui Vou resumir Que eu tava Tirar essa bosta aqui Tá pegando de boa Aqui, ó Tá vendo? O jogo tá pegando aqui, galera Acho que eu fiz burrice, né? É burrice minha, né? Que eu fiz É pra trocar, galera É burrice minha, né? Tal Essas coisas Galera Galera, eu entendi aqui Você tem que botar Nessa opção aqui, ó Tá vendo? Essa opção aqui Tá vendo? Evernit Nessa opção aqui Nesse segundo botão Tá vendo? Nesse aqui, ó Que eu tô segurando Tá vendo? Eu tô mostrando pra vocês É esse Você bota nesse Tá vendo? Ah, botei errado, né? É esse aqui Tá vendo? Esse E esse aqui Que é o terceiro aqui Você bota Nesse Tá vendo? Nesse aqui Você toca nesse Tá vendo, ó Nesse Pra nesse Tá vendo? Aqui você não precisa configurar Porque ele já te configurou Porque eu tava fazendo burrice, né? Esse aqui lá Pronto Aí quando você vem aqui Você tem que resetar o jogo Você não tem que rutinar Você não vai pegar multiplayer Então pra você Retirar esse aqui Você tem que entrar aqui no jogo E apertar aqui Restart o game Tá vendo? Aperta aqui, né? Pra tirar Pronto Aí você vai entrar aqui no jogo Você vai lá De boa E vai funcionar de boa Tá vendo? Você espera que entrar no jogo Tá carregando aqui Você vê aí, galera Pronto Aí você vem aqui Escolha Qual a boca que eu quero jogar E aqui, ó Tá vendo? Aqui você pode mexer o jogador, né? No outro primeiro Você abaixa aqui E outro celular também pode mexer Tá vendo, galera? Tá vendo, ó? Veja a mágica Tá vendo, galera? Funcionou de boa Tá pegando de boa aqui, ó Vou movimentar aqui, ó Tá vendo, ó? Ô, merda É, fazendo burrice aqui também Ô, galera Eu fiz burrice Eu voltei ao contrário O bagulho Aí Luiz tá dando Pra frente Eu não tava dando Pro outro lado Ó, idiotice minha Toda hora Fazer burrice Galera, você vai ter que ver Você vai ter que ver essa parte aqui Controles Tá vendo? Eu prefiro controles Botei bagulho errado Aperta aqui O Grammy Gamepad Que é a pessoa que a gente criou A cópia Desse aqui Aperta editar E aqui, tá vendo? Ô, véi Eu botei o bagulho errado Ah, que burrice minha Né? Idiotice minha, né? Tal Tá pegando Bota aqui pra cima Bota pra virar pra cima E o outro lado Bota o outro lado Tá vendo? Esse lado Bota isso Pra baixo Bota pra baixo Tá vendo, galera? Aqui, ó Vou apertar B Tá funcionando de boa S Depois fica falando aí Ah, se quiser Eu botei errado Galera Assiste o vídeo todo Porque se você assistir a parte O cara vai fazer uma burrice Você não vai entender Por isso eu não tô falando Pra assistir o vídeo todo Pra não você entender direito Viu, galera? Depois fica dando uma reja aí Fica falando Ah, se nem Poxa Aí, não é É Viu, galera? Aperta aqui X, ó R Tô apertando R E Z Tô apertando Z Pra cima Pro lado Tá vendo? Tudo de boa Aí eu vou entrar aqui no jogo Pode sair aqui de boa É porque eu fiz merda mesmo Sou burro No erro Aperta aqui restar A gente tem que reiniciar Porque você não vai pegar Aí isso aqui Vai dar este mimário Ah, não esqueça Eu tô lembrando pra vocês Assim, galera Porque É Queremos Pra testar aí A ronca Que o Kizemeg Mandou aí Que é de duas telas Tipo assim Uma tela que é o Mario E outra de Luigi Entendeu? E a voz também do Luigi Mudou, né? Também, né? Mas pra ver Pra que que o celular Não pega naquela ron Ficar travando Não sei o que lá Joga com essa ron Que dá pra jogar de boa Não precisa de ver Não sei o que lá Aí, ó Agora que tá certo Tá vendo, galera? Ó, tá vendo? É burrice minha Tá vendo, ó? Agora que tá certo, galera Ó, andando de boa De bolacha Perto bem aqui, ó Dá soco Pula Ó, tá vendo? Vou botar na câmera também Ó, tá vendo? Ó, tá funcionando de boa Aqui, ó Vou entrar aqui nos dois Ó, tá vendo? Ó, funcionando de boa Aqui os dois andando Sei que lá E é isso, galera Se vocês gostaram Da segunda tutorial aí Deixa o like no canal Ative as notificações Para não perder Vídeo novo Vamos, galera Aqui, ó O Luigi e o Mario Aqui, ó Tá falando pra você Deixar o seu like aí Com a ajuda Deixando o tutorial Deixa o seu like aí, mano E se inscreve no canal aí, vô É, galera Inscreve no canal aí Deixa o like E falou, galera Até o próximo vídeo E... Uê Se eu te ajudei Se eu te ajudei aí Tutorial De nada Confis E falou